Paz do Senhor para os irmãos, amém, que alegria estar aqui nessa noite, é uma honra retornar a essa casa, especialmente numa data tão especial, abertura do congresso dessas varoas de fogo cheias do Espírito Santo, confesso que estar aqui hoje é uma demonstração de uma grande amizade e de um grande respeito e carinho que tenho pela vida do Gabriel, cadê ele? Gabriel é um irmão que o Senhor me deu e as quintas-feiras é um dia desafiador para mim irmãos, a gente dirige o trabalho de oração na igreja e trabalho de libertação suga todas as forças que a gente tem, até as que a gente não tem, né? Então eu falei com a Martinha ali, falei, Martinha, eu não estou com nenhum pingo de força, mas estar aqui é uma prova de amizade, de respeito, de honra a essa igreja, a essa casa, ao pastor dessa casa, à família, à vida do Gabriel e à vida de vocês. Eu, uma palavra tem me acompanhado neste tempo e ela tem sido alimento para a minha vida e eu preciso compartilhar com essa igreja e tenho certeza que vai ser alimento para a tua vida também. Ezequiel, capítulo de número 37. Amém. Feliz de estar acompanhado por duas pessoas que eu amo tanto, o Helder e a Eliana, que hoje está fazendo aniversário, ela escolheu comemorar o aniversário dela junto com a gente hoje. Tudo na base do interesse, irmãos, que depois que sair daqui vou ter que levar para comer. Então não pensem que ela é boazinha não, porque não tem nada disso. Não, ela tinha tantos outros lugares para estar hoje, eu tenho certeza. Ela é uma pessoa muito querida, com muitos amigos, mas ela escolheu estar aqui hoje e eu estou muito feliz, de verdade, Eliana, muito feliz. E eu vou usar isso contra todos os seus amigos para o resto da vida. Ezequiel, capítulo 37, quem achou diz amém. Feliz de rever a Marta, gente. Marta é uma amiga, Marta, Tiago, eles são amigos da minha casa, amigos da minha família e eu fico muito feliz sempre que os revejo. Fiquei muito triste porque ela já tinha cantado, porque eu sei que onde a Marta está tem poder de Deus, tem um são. É uma honra sempre estar com você, Martinha. A mão do Senhor estava sobre mim e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E ele me disse, filho do homem, podem reviver estes ossos? E eu respondi, Senhor, Tu sabes. Então ele me disse, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo de número 7 Profetizei como me havia sido ordenado E enquanto eu profetizava, houve um ruído E uma agitação, ou um movimento E eis que era cada osso se juntando ao seu osso Versículo de número 10 Profetizei como ele me havia ordenado E o fôlego veio para dentro deles E eles viveram E se levantaram sobre os seus pés E era um exército extremamente numeroso Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Te glorificamos nessa noite Bendizemos o teu nome porque tu és digno de toda adoração Senhor, como eu sempre digo E é verdade O Senhor não depende de mim para nada Nada O poder é teu A autoridade é tua A graça é tua A igreja é tua A palavra é tua, Senhor A serva é tua Então tu fazes como tu quiseres, Senhor O teu poder não está vinculado ao nome A eloquência Ao jeito Não, Senhor O poder te pertence A autoridade é tua, Senhor Se tu quiseres Tu podes fazer milagres nessa noite, nesse lugar Se tu quiseres, tu podes batizar com o Espírito Santo e com o fogo Se tu quiseres, tu podes curar pessoas hoje aqui Porque essa é a tua casa Fala conosco nessa noite, Senhor Usa o vaso É de barro É pequeno Mas é teu Fala com o povo Porque o povo também é teu Fique à vontade no ambiente A casa é tua Quem manda aqui é o teu Espírito Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor Deus Eu não subi aqui com uma cartilha pronta Dizendo ao teu Espírito É assim que vai ser Não, Senhor Eu estou entregue àquilo que o Senhor quiser realizar nessa noite Eu estou disponível ao trabalhar do teu Espírito Então somente surpreenda-nos nessa noite Quebra cadeias neste lugar Liberta vidas hoje aqui Todo Espírito que se opõe à tua voz Nós o repreendemos nessa noite Todo Espírito que não te louva Nós damos uma ordem a ele Bata em retirada Todo Espírito que tenta causar distração Que tenta tampar o ouvido desta pessoa Para que ela não ouça a tua voz Nós vamos contra ele nessa noite E declaramos perca a tua força Perca a tua força hoje aqui Essa pessoa será livre para ouvir a voz de Deus Essa pessoa será livre para receber aquilo que o Espírito quer ministrar ao coração dela Oh Espírito Santo da verdade Tu que se manifesta no meio da igreja Tenha liberdade no nosso meio Toma os teus vasos nessa noite Oh Recomanacandaravaxúria Fala a tua igreja Da maneira que tu sabes falar Revela os teus mistérios Da maneira que tu sabes revelar Se tu quiser tomar um vaso no meio da igreja Se tu quiser batizar alguém hoje aqui Oh Espírito Santo A casa é tua Jesus Tu fazes como tu quiseres Oh mistério de Deus Dispensa anjos ministradores Oh Riquiomanacandaravaxúria Dispensa anjos ministradores Que eles estejam no meio da igreja Senhor Realizando a obra dos céus sobre o teu povo Surpreenda-nos Surpreenda-nos hoje aqui Jesus Nós dependemos do Senhor Nós dependemos da tua presença Oh mistério Nada acontece se o Senhor não fizer Então faz nessa noite Então faz nessa noite Porque nós estamos aqui por causa do Senhor Glorifica teu nome hoje aqui É o que eu te peço No teu nome mesmo Amém E amém Senta dando glória a Jesus Há uma atmosfera profética neste lugar Oh glória Oh glória Oh glória Glória ao nome de Jesus Bendito seja o nome do Senhor Para sempre Para sempre Aleluia Glória a Deus Eu imagino que a maioria das pessoas Que estão aqui Já tenham ouvido falar Ou conheçam um pouco sobre O capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel Na verdade Essa é a história mais conhecida Do profeta Ezequiel É bem verdade que o Senhor o chamou E Ezequiel foi levantado para profetizar Durante o cativeiro babilônico Ele era contemporâneo de Daniel e de Jeremias Daniel estava profetizando na corte Medo-Persa Jeremias profetizando aos que ficaram E Ezequiel estava às margens do rio Quebá E lá ele teve visões do Senhor E Deus o chama e diz Ezequiel Eu estou te chamando Para profetizar A uma nação rebelde Eu estou te chamando Para profetizar A um povo De dura serviço Eu estou te chamando Para profetizar No meio de gente desobediente Gente que não gosta De ouvir minha voz Gente que não gosta De obedecer Os meus caminhos Mas tem uma coisa Ezequiel Você não tem compromisso Com eles O teu compromisso É comigo Quer gostem Quer não gostem Você vai falar O que eu te mandar Quer aceitem Quer não aceitem Ezequiel A palavra da tua boca Tem que ser a que eu disser Quer ouçam Quer deixem de ouvir O que você vai falar É o que eu vou Te dizer Desde então Ezequiel profetizando Durante o cativeiro babilônico Ele começou a viver Experiências na pele Experiências físicas Que o Senhor Usava como exemplo Para ensinar ao povo E aí a gente chega No capítulo de número 37 E o que Deus faz com Ezequiel É levá-lo Em espírito Em uma visão Ao meio de um vale Que estava cheio De ossos Sequíssimos Essa visão É um pouco Assustadora E é um pouco Estranha De se entender Uma vez que Deus Mostra Um cemitério A céu aberto Para o profeta Só que o próprio Deus Diz O que é esta visão E o que significavam Aqueles ossos O Senhor diz Ezequiel Esses ossos São toda A casa De Israel Porque eles dizem Nossa esperança Se secou O cativeiro babilônico Ele teve essa característica Ele roubou A esperança Do povo Prova é Que no salmo De número 137 Você vai ver Uma exemplificação Do que está acontecendo Com quem está cativo Eles dizem As margens Dos rios Da Babilônia Nos assentávamos E chorávamos Lembrando-nos De Sião E os que nos levaram Cativo nos pediam Canta-nos uma canção Só que as nossas Arpas Estavam penduradas No salgueiro E como é Que a gente vai cantar Louvores de Sião Em terra estranha O cativeiro babilônico Roubou A vontade De se celebrar O cativeiro babilônico Roubou do povo A esperança De cantar Eles acreditavam A gente não volta mais Nossa cidade está destruída Os muros estão arruinados Acabou tudo Não tem jeito Não tem esperança Não tem saída E aí Deus dá essa visão Ao profeta Ezequiel Afim de dizer pra ele Como estava A nação de Israel E ele diz A mão do Senhor Estava sobre mim E o Senhor E o Senhor Me levou Em espírito E me colocou No meio de um vale Que estava Cheio De ossos É estranho De se entender Um Deus Bom Um Deus Que favorece O seu povo Levando o profeta A um cenário Tão assustador Como esse Só que você vai ver Que Ezequiel Diz que o Senhor Pega E leva O Senhor Pega E leva Deus não pergunta Se Ezequiel Quer ir Deus não pergunta O que Ezequiel Pensa do lugar Onde ele vai levar Não Deus pega E leva Deus não pergunta Se Ezequiel Se está na hora Se Ezequiel Aceita Se Ezequiel Gosta Se Ezequiel Concorda Não Deus pega E leva Porque quem é de Deus Deus faz isso Deus pega e leva E embora nós estejamos Vivendo num tempo Onde se criou No coração do povo Crentes mimados Crentes que acham Que podem dizer Para Deus Como é que funciona Crentes que pensam Que podem dizer Para Deus Como é que se faz Não Eu vim dizer Que o Deus da Bíblia Ainda é assim Ele pega e leva Ele faz do jeito Que ele quer Ele faz da maneira Que ele desejar E tem mais Nós somos povo dele Ele faz da nossa vida O que ele quiser Pega na mão De alguém que está Do seu lado E fala para ele Quem manda aqui é ele Quem decide O que vai acontecer Aqui é ele Tem alguém Que ainda bate no peito E diz Não gostei Não aceito Não concorda Pera lá Tu não tem que concordar Com nada Quem manda na igreja É o dono da igreja Quem decide O que acontece Na igreja É o dono da igreja Oh mistério Ele pega e leva Ele pega e leva E com ele é assim Ele não está pedindo Opinião de ninguém Ele pega e leva Remai De revachuria Pegou Levou E deixa ele ali A mão do Senhor Estava sobre ele Mas o Senhor Não tira ele No exato momento Não E Deus ainda Diz para ele Assim ó Porque você olhar O vale Olhar aquela realidade É uma coisa Observar Gente eu estou falando De um cemitério A céu aberto Você imagina Alguém te pegar agora E te levar no lugar Onde tem um monte de caveira Um monte de osso Como você se sentiria É o que Deus está fazendo Com Ezequiel O cenário que Deus Leva a Ezequiel É esse Deus podia facilitar As coisas E dizer para ele Só contempla Só observa Mas ao contrário disso A Bíblia diz Que o Senhor Ainda faz ele Andar no meio do vale Deus faz ele andar Ao redor deles A minha pergunta é Num cenário desse Como é que anda Diante de uma visão dessa Diante de uma realidade dessa Diante de um cenário Que se foi colocado Como é que anda Pergunta para quem está Do teu lado Como é que anda Não, não, não Faz cara de quem não entendeu Fala como que anda Porque tem gente Que está igualzinha a Ezequiel Deus colocou ele Em cenários Que ele não esperava estar Deus deixou ele chegar Em situações Que ele não planejou Então a realidade Está num nível Que você nunca Imaginou que tu viveria isso Mas o que vai fazer O Senhor pegou e levou Você não está entendendo Nada Você não está entendendo O que está acontecendo Mas uma coisa Você sabe Quem me colocou Foi Deus Quem está comigo É Deus Quem me guardou Foi Deus E como se já não bastasse Levar a gente Para um lugar Que a gente não quer ir Ele ainda diz assim Anda Anda Mas a pergunta De quem está fora Do cenário é Se eu estou de fora Andando Eu pergunto para Ezequiel Como é que anda aí Porque eu não teria coragem Como é que anda aí Ele mesmo responde Como é que anda Ele diz assim E ele Me fez Andar Ah não Eu vou dizer mais uma vez E ele Me fez Não Ele não me mandou Ele me fez Não Ele não me pediu Para andar Ele me fez O que fazer andar É pegar na mão de alguém E dizer Vem Tem gente que olha Para tua vida E não entende Como é que você ainda Consegue ficar de pé Tem gente que olha Para tua vida E não entende Como é que você Continua caminhando Dando glória Celebrando Participando Alguém olha e pergunta Como é que consegue andar Como é que consegue dar glória Como é que consegue estar de pé A resposta é Ele me fez Ele me fez Todo dia Ele pega na tua mão E diz Anda Anda Você não pode parar Você está proibida de parar Você está proibido de parar O diabo olha para você E diz Essa semana ela para Tenho certeza Que essa é a última semana dele E lá está você Cansado Alacander É vachúria Às vezes desanimado Ouviu uma palavra Que te entristeceu Aí o diabo está dizendo Agora ele para Mas para a surpresa dele Você entra aqui Cabisbaixo A mão do eterno Te pega e diz Anda 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 Você não vai parar Anda 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 Pega na mão de alguém Sacode ele Fala para ele Você está proibido de parar Fala para ele O Senhor não te autoriza a parar Tu vai continuar andando O cenário é feio Mas você vai andar A realidade está difícil Mas você vai andar Anda 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 Oh glória 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 Eta mistério Oh glória Eta mistério Uh Tem gente aqui Que o Senhor Visita pela madrugada Você vai dormir Fraquinho Quase desanimando Você fala Não sei nem Como é que vai ser O dia de amanhã Você deita Quando você acorda Está igual um leão É o Senhor Que te visitou Pela madrugada Para dizer a você Você não vai parar Você não vai parar Oh mistério Pega mais uma vez Na mão de alguém Faz aquela cara De profeta Eu sei que não existe isso Mas é para dar emoção Franze um pouco a testa Feche um pouco o olho Olha nos olhos Dessa pessoa E fala para ela Ai de você Se não fosse a mão dele Te fazendo andar Não, não, não Sacode Ele fala Ai de você Fala Só essa semana Foram tantos ataques Tantos levantes Tantas afrontas Tantas pedradas Tantas calúnias Como é que você ainda consegue andar? É ele Ele pega na nossa mão e diz Vai Vai anda Anda Eita 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 É só ele É só ele É ele Tem gente que pergunta Qual é o segredo da vida desse garoto? Qual é o segredo da vida dessa mulher? Qual é o segredo da vida desse homem? Só vive rindo Só vive pregando Só vive profetizando Mas eu sabe em eles Que não é segredo É ele Tem segredo nenhum É ele Só ele E ele me fez Anda Ezequiel Anda Como se já não bastasse fazer andar Ele ainda pergunta Agora que você está andando Responde para mim Podem reviver esses ossos? A pergunta de Deus é um pouco ousada Aliás é muito ousada Uma vez que foge Da capacidade do profeta Como é que Ezequiel vai saber Se pode ou se não pode viver? Ele não tem como Pela força dele Ele seria mais uma parte dos ossos Pela capacidade dele Ali naquele meio Daqui a pouco ele morreria E seria mais um dos ossos E o Senhor está perguntando Você acha Que esses ossos aí Podem reviver? Ezequiel responde Senhor Tu sabes O que ele está dizendo É eu não tenho competência Para falar acerca de algo Que eu não tenho força Para fazer Mas uma coisa Eu sei Que aquilo que eu não tenho força Para fazer O Senhor tem Então tu sabes Aí o Senhor diz para ele Eu que sei Então faz o seguinte Profetiza É Não Você vai dizer assim Profetiza esses ossos E diz Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor A estes ossos Esses que farei com que o fôlego entre vós E vivereis Colocarei tendões sobre vós Farei crescer carne sobre vós Cobrirei com pele E porei fôlego E vivereis E sabereis que eu sou o Senhor Deus está dizendo Ezequiel O que tu vai falar É exatamente isso Que eu vou te falar agora Ossos secos Deus começa a dizer exatamente O que ele tem que falar Quando Deus coloca Ezequiel Nesse cenário Deus está ensinando um negócio Para Ezequiel Porque automaticamente Pode não ser Possível de se perceber A distância entre uma coisa e outra Mas é automático Acontece Automaticamente Quando eu decido falar algo Eu estou deixando de falar outra coisa Então quando Ezequiel vai falar O que o Senhor manda Automaticamente ele está deixando de falar O que ele gostaria de falar Ou o que ele pensa sobre aquilo Ou o que ele acha sobre aquilo Quando ele decide Que vai repetir O que a boca de Deus falou Ele está tirando O que o pensamento dele Poderia criar Aleluia Para colocar na mente dele O que o pensamento de Deus Se assim eu posso dizer Já idealizou Perceba que Ezequiel Não tem possibilidade De formar um pensamento próprio Sobre o vale Deus rouba dele Essa ideia E eu não digo capacidade De condição B Mas eu digo Deus tira dele Essa possibilidade Deus não está perguntando O que você pensa sobre isso Vai aí Fala aí o que você acha do vale Não Deus diz Tu vai repetir O que eu vou falar para você Ou seja O que você pensa Sobre o vale Não interessa O que você acha do vale Não importa A única coisa capaz De fazer esse vale Mudar de realidade É se você tiver capacidade De repetir O que a boca de Deus Está falando Mas para ter condição De repetir O que a boca de Deus Está falando Tu tem que primeiro Aprender a fechar A tua Sabe qual é o problema? Nós estamos perdendo A oportunidade E o time De repetir O que Deus está falando Porque enquanto Deus Está falando A gente está falando O que a gente acha A gente está perdendo O tempo das coisas Porque enquanto o Espírito Está nos dando instrução A gente está formando Um pensamento próprio Sobre o que a gente Está vivendo Deus está te ensinando Hoje Sabe como é que vai mudar Essa realidade? Menos de você E mais de mim Menos das tuas vontades E mais do que O meu Espírito fala Menos do que você acha E mais do que A minha boca acha Mais do que você pensa E mais do que eu Quero falar sobre isso Pega na mão de alguém Não Eu amo fazer isso Se você não gosta Daqui a pouco está acabando Eu amo Porque tem poder Na nossa palavra profética Aí tem gente ranzinza Que fala Eu odeio isso Ah por favor Comenta futebol O tempo todo Ah Pega na mão Dessa pessoa que está do seu lado Olha para ela E fala Acorda Para de falar O que não deve Para de abrir a boca Para falar O que o Senhor Não quer que você fale Para de ficar Perdendo tempo Formando o seu próprio Pensamento Sobre isso Fala para ele Quem é espiritual Entende o que o Espírito Está dizendo E o que o Espírito Quer que você entenda É fecha a tua boca E só abre Quando ele mandar Fecha a tua boca E só abre Quando ele mandar Não Tu não vai falar O que você acha Tu não vai falar O que você pensa Tu vai falar O que o Espírito Quer que você fale O problema é que Tem muita tua vontade Aí no meio Tem muita tua Astiologia Aí no meio Você não está vendo Que a tua astiologia Não resolve nada Tua astiologia Fica da porta para fora Ah, mas a minha faculdade Meu amigo No meio do vale Faculdade de ninguém resolve Ah, mas a minha mãe O meu pai Meu amigo No meio do vale Ah, o mistério De Deus Será que você não está entendendo Que no meio desse vale O que tu aprendeu Lá no teu curso Tal Porque o osso seco Não obedece diploma Osso seco Não obedece patente Osso seco reconhece A boca está repetindo O que Deus já falou Então agora eu tenho Que obedecer Eita Diz para ele Ossos secos Ouvi Ezequiel está repetindo Exatamente o que o Senhor Está mandando Ossos secos Ouvi Mas ele diz assim ó E enquanto eu profetizava Perceba que é algo simultâneo Ezequiel começa a falar O que a boca de Deus falou E simultaneamente ele diz Que começou um barulho No meio do vale Um barulho E ele diz E começou uma agitação Ou uma bagunça Um movimento E Ezequiel está falando E tem um barulho acontecendo E uma agitação acontecendo E alguém vai dizer Ai meu Deus O que que é isso Porque é assim Porque parece que Quando você se posiciona As coisas pioram O vale que já estava estranho Foi ficando mais bagunçado ainda Só que o mistério É o seguinte Você está vendo a bagunça Você está ouvindo o barulho Mas você não pode parar De falar O que Deus mandou você falar Parece que está piorando Mas você não pode Arredar o pé De onde Deus te colocou Eita Eu senti graça Ao dizer isso aqui Parece que está piorando Mas você está proibido De arredar o pé Você não vai sair Você não vai retroceder Você vai ficar Você vai ficar Parece que está virando De cabeça para baixo Mas Deus está dizendo Fica Fica Oh Jesus Tem misericórdia Da minha alma Você vai desarrumar Essas malas hoje Eu não sei Para quem profetiza Mas o Espírito soprou Aqui no meu ouvido Agora Você vai desarrumar Essas malas hoje Você não vai arredar O pé daí Porque quem vai embora Não é você Quem vai embora É esse Espírito Que se manifestou Para poder destruir Tua família Parece que está pior Mas ele continua Ossos secos Ouvir E assusta A palavra do Senhor E ele continua Independente do que ele está vendo Porque parece que está piorando Parece que está ficando pior Mas ele diz o que era aquilo Ele diz E esse barulho E essa agitação Era Cada osso Se juntando Ao seu osso Só parece que está piorando Mas a casa está sendo arrumada Há muito tempo E você nem sabe Desde o momento Que você se posicionou Já tem osso Caçando o seu lugar Meu Deus do céu A casa já está sendo arrumada Há muito tempo E você nem sabe Deus está dizendo Você está achando Que está piorando Que nada Eu já estou trabalhando Por você Há muito tempo Ô glória Ô glória Gabriela Gabriela Meu marido está pior Já é o teu adversário Dando grito De desespero dele Porque Deus já falou Tu tem hora para ir embora Gabriela A doença Se agravou Não Já é ela Desesperada Porque Deus já bateu o martelo E falou Tu tem hora para ir embora Não arredo o pé Da tua posição Porque a casa está sendo arrumada E se tem uma coisa que eu amo Nesse texto Porque eu lembro claramente Quando o Senhor Falou isso comigo E isso trouxe uma mudança No meu caráter O Senhor me fez entender Que nesse vale Está acontecendo um negócio Um Algo que acontece Muito no nosso meio O que? Olha o que tem no vale Vê se não parece culto pentecostal Barulho E movimento Parece ou não parece? Barulho E movimento O que está acontecendo no vale? Barulho e movimento O que parece isso? É quase um culto pentecostal Ai Deus me fez entender Gabriela Mas perceba Tem barulho Tem movimento Mas tem cada osso Procurando o seu osso Osso do pé Não parou na cabeça Osso da cabeça Não parou na cintura Teve barulho e movimento Mas teve vale organizado Porque barulho e movimento Que não traz conserto Não é barulho de Deus Esse negócio de Entra no barulho Entra no movimento Mas quando sai daqui Está todo torto ainda Está mentindo como mentia Está se prostituindo Como se prostituía Está falando mais do que devia Está fofocando Como fofocava Me perdoa Mas esse barulho Aí não foi de Deus Porque barulho que vem do céu E movimento que vem do céu Coloca o que está fora no lugar Quem mentia não mente mais Quem se prostituía Não se prostitui mais Quem adulterava Não adultera mais Barulho do céu Traz conserto Pega na mão de alguém Sacode ele Fala barulho do céu Traz conserto Barulho do céu Coloca as coisas no lugar Não, não A gente fala em línguas aqui Mas aprende a segurar A língua lá fora Não, não, não A gente se submete Ao espírito aqui E depois aprende A se submeter A liderança Barulho de Deus Coloca tudo no lugar Sabe onde é Que nós perdemos o crédito? Isso me entristece muito Porque acho que dá pra ver Eu sou do manto Eu gosto Uma mulher foi em Brasília Um dia que eu estava pregando E ela subiu no público E falou pra mim assim Eu odeio crente Falei É Mas eu vejo uns vídeos seus Na internet E eu precisava vir aqui Quando eu vi que você estava aqui Eu precisava vir Eu falei pra quê? Pra te perguntar Por que você pula tanto? O que que acontece assim? Você se perde Falei Minha querida O Espírito Santo Não é uma droga não Se tem uma coisa que ele faz Ele não é roubar a consciência Ele devolve a consciência E isso é um tapa na cara do diabo Porque o diabo sabe Que a gente não está pulando Porque está perdido Não A gente está pulando porque quer Aleluia Está suado porque? Estou suado porque eu quero Está gritando porque? Estou gritando porque eu quero Aí o diabo fica irritado Porque ele sabe Que tudo que eu estou fazendo É porque eu quero ir consciente Porque eu reconheço Que ele é o Deus da minha vida E que a ele Toda a minha adoração Dá pra ver que eu sou do manto Eu gosto Mas sabe onde é Que nós perdemos o crédito? Quando eles lá de fora Entravam aqui Nos viam rodando e pulando E quando eu digo aqui Eu estou falando no geral Por favor Nos viam rodando e pulando Achavam aquilo incrível Mas quando nos encontravam lá fora A gente estava vivendo uma vida Pior do que a deles Então eles começaram a achar Que o que acontecia aqui Era brincadeira Eles começaram a achar Que o que acontecia aqui Era palhaçada Eles começaram a achar Que o que acontecia aqui Era emoção Mas quem é crente de verdade Sabe Que isso não é brincadeira Isso não é emoção Quentas vezes cheguei num lugar Estava sem força Nem pra levantar da cadeira E antes de acabar A primeira oração no culto O varão do céu Já tinha me visitado Quantas vezes Vim pelo caminho da igreja Falando com Deus Coisas que eu precisava resolver Que eu não tinha condição E eu dizia Senhor Eu não tenho condição No meu pensamento Quando eu pisava na igreja Deus tomava o vaso E dizia Sintediz o Senhor Eu ouvi enquanto tu disse Isso e isso e isso No caminho Isso não é brincadeira Isso não é emoção Mas o que acontece aqui Não é força Pra você continuar Vivendo a vida Que você está vivendo lá fora Porque tem gente Que está acostumada Com visitação Aí chega no culto Se arrepia e pensa Deus está provando A vida de pecado Que eu levava a mentira Deus não quer te visitar E é por isso Que ele enviou o seu filho Porque ele nunca quis Que nós fôssemos Lugar de visitação Ele quer que nós Sejamos lugar de morada Você está aceitando Ser visitado nos cultos Mas quando sai daqui Está vazio Essa graça que você recebe Não é paliativo Pra você continuar pecando Não Essa graça que você recebe Aqui é força Pra quando você sair daqui Você dizer não Pro pecado Quando você sair daqui Você repensar Tuas coisas Pra quando sair daqui Você colocar em ordem O que está fora Eu não sei a quem digo Mas eu vou dizer Sem medo Alguém pode pensar Você não vai voltar mais Irmãos Eu não estou aqui Por portas abertas Deus é minha testemunha Do que vou dizer Como Deus disse a Ezequiel Deus disse a mim Eu tenho um compromisso Com você E você tem compromisso Com você Com você Ah mas vão te odiar Não tem muito o que ser feito Deus está dizendo a alguém Você está perdendo tempo De viver o que eu tenho Para a tua vida Porque está se conformando Com visitação no culto E não é só isso Que eu quero de você Eu quero de você Muito mais do que isso Eu quero voltar com você Para dentro da tua casa Eu quero te visitar Pelas madrugadas Eu quero te revelar A minha palavra Eu quero te encher Do meu espírito Aonde você estiver O que o Senhor Tem com você É uma obra séria E Deus está dizendo Para você Entra na seriedade Do que eu tenho contigo Tem cada osso Se juntando ao seu osso Osso da cabeça Foi para a cabeça Do pé no pé Está tudo no lugar Só que ainda não tem vida Aí Deus disse Para Ezequiel de novo Ezequiel Imagina ele pensando Senhor, não tem vida E Deus disse Ei, profetiza Irmãos O cerne do que eu vou dizer hoje É isso aqui Se de tudo que foi dito Você não conseguir gravar nada Pelo menos Se recorde disso Ezequiel era o que? Repita comigo Profeta Mais uma vez Ezequiel era o que? Deus está mandando Ezequiel Fazer o que no vale? O que Deus está dizendo Para ele é É só você fazer O que eu te chamei Para fazer Que tudo se encaixa No seu devido lugar Não tem mistério Mas perceba Que Deus não disse Para Ezequiel Assim, Ezequiel Eu vou lá em Moisés Pegar o mansão Que Moisés tinha Porque Moisés ficou No monte aquele tempo todo Né, Ezequiel Então, não Ezequiel, pera Que eu vou lá em Elias Deus não queria Elias Deus não queria Moisés A pessoa que Deus queria agora Era Ezequiel E era simples Era só Ezequiel fazer O que Deus chamou ele Para fazer Não tem mistério Sabe o que acontece Com o evangelho Dos dias atuais A gente quer inventar A gente quer criar Para ser Para ser mais famoso Para ser maior E Deus está dizendo Para com isso Não tem mistério É só fazer O que eu te chamei Para fazer Enquanto você Enquanto você está No ofício Que eu te chamei Vales mortos Tem que respeitar A autoridade Que está contigo Pega na mão De alguém Que está do teu lado E fala para ele A pessoa que Deus Quer é você Ah eu vim dizer isso Para alguém Alguém está dizendo Mas eu não prego Igual fulano Eu não canto Igual fulano Deus está dizendo Eu não quero fulano É você que eu quero É você que eu vou usar É tua voz É tua eloquência É tua força O que você não tiver Eu acrescento O que você não souber Eu te ensino Mas a pessoa que eu quero Usar agora É você Acorda A pessoa que Deus Quer é você Gabriela Mas eu sou pequeno Não tem problema Tu serve a um Deus grande Gabriela Mas eu não tenho Quem faça por mim Deus está dizendo Você não precisa de ninguém Que faça nada por você Eu farei tudo Que você precisar Há pessoas que estão aqui Que estão se sentindo Acuadas Perturbadas Sofridas No meio das Das realidades Que estão vivendo E elas dizem Senhor Eu não tenho nada Talvez se eu fosse Igual fulano Talvez se eu tivesse O que fulano tem Para com isso Essa é a maior mentira Do diabo Nos dias atuais O diabo quer nos tornar Padrão Seja igual fulano Seja igual cilano Nada Se tem uma coisa grande Que Deus fez por você É o privilégio De você ser o que Ninguém mais é Oh Aleluia Tem algo específico No que Deus te deu Tem algo específico Na digital Que Deus colocou No teu dedo Deus está dizendo É você que eu vou usar Do jeito que você é E as pessoas vão dizer Deus é na vida dele Deus é na vida dela Oh glória Eu sempre conto isso Quando o Senhor Me manda contar Porque isso é verdade Assim que eu estava Começando a pregar Uma pessoa me deu Um conselho E o conselho da pessoa Era assim Gabriela Eu quero te falar um negócio Para você ter portas abertas E eu naquela emoção Do começo Eita, fala, fala A pessoa falou Você é muito bruta Eu falei É Do jeito que você é bruta Você não vai chegar em lugar nenhum Que a vibe agora Até falou difícil A vibe agora Não é mais essa Aí eu fiquei daquele jeito E para com isso Tem que ser agora Naquela vibe Que fala Mas devagar O povo tem que chorar Bota um teclado no fundo E faz o povo emocionar Aí eu voltei para casa Falei Senhor, eu sou muito bruta Aí eu queria começar a falar Senhor Porque aí já começou Bruta pela voz Meu Deus Um dia eu estava orando Pela madrugada Já não tinha nem mais Nada a ver com aquilo Eu estava super atribulada Com aquela informação Porque eu não conseguia Me encaixar no padrão Que alguém disse Que era o padrão Que fazia sucesso Aí um dia eu estava orando Pela madrugada Já era uma outra causa E o Espírito Santo Para dor no meu coração Me perguntou Gabriela Na mão de quem está A chave de Davi? Falei do Senhor Quem é que abre Ninguém fecha Falei o Senhor E ele disse Quem é que fecha E ninguém abre Falei o Senhor também Aí ele me perguntou Então por que é que você Quer se encaixar Em padrão de homens Para entrar em porta Que quem abre sou eu Fica no modelo Pelo que eu te dei Tu não precisa ser Ninguém além de quem você é Deixa eu te moldar Deixa eu te tratar Eu sei a forma Que eu tenho Para você E eu vou te usar Oh mistério O que Deus está dizendo Para Ezequiel Ezequiel Profetiza Ezequiel Profetiza O que Deus está falando Para ele é base É simples Quer ver Quer ver as coisas Funcionarem Quer ver as coisas mudarem É só tu cumprir O que eu te chamei Para fazer Acabou Não tem mistério Não tem nada disso Fica no lugar Que Deus te colocou Fazendo o que Deus Te chamou para fazer Para de inventar Aí ele diz Ah é? Então ele diz Vem dos quatro Vem dos o Espírito Ele entendeu Só preciso ser quem Deus Me chamou para ser E assopra E você vai ver Que nessa segunda vez Na primeira vez Ele diz Enquanto eu profetizava Significa que foi Simultâneo ao que ele falava Quando ele começou a falar Ossos secos Já começou o barulho O movimento Na segunda vez não Ele diz E então profetizei Como me foi ordenado Ele coloca o verbo No passado Então ele está exemplificando Que as coisas só começaram A acontecer Depois que ele falou Na primeira vez Foi simultâneo Na segunda não Ele teve que terminar A fala para ver Alguma coisa acontecendo Então perceba Que ele está no lugar Que Deus chamou Fazendo o que Deus chamou Para fazer E parece que não tem Nada acontecendo Isso é um pouco Preocupante Porque a gente Quer esse mediatismo A gente está no lugar Na posição Fazendo o que Deus chamou E ele está Vem dos quatro ventos Ó Espírito E ainda nada Na primeira vez Foi simultâneo E assopra sobre Nada Nada Sobre essa Eu imagino ele pensando Não está acontecendo Nada Porque Essa fase De não ver nada Começa a nos causar Um desequilíbrio emocional Porque a gente pensa Ser quem Deus me chamou Para ser Não é suficiente A fase do nada Começa a nos causar Preocupações Porque a gente pensa Precisa de algo A mais Do que ser Quem Deus me chamou Para ser Porque ser quem Deus Me chamou para ser Não está movimentando nada E ele está falando Vem dos quatro ventos Ó Espírito E nada ainda E depois que ele profetiza Ele diz E então Eles receberam o Espírito Só que perceba uma coisa Antes de Ezequiel dizer Vem dos quatro ventos Ó Espírito Quem é que mandou ele falar isso? Repita comigo Deus Deus Então para Ezequiel falar Vem dos quatro ventos Ó Espírito Primeiro Deus Teve que falar Calma Quem mandou Ezequiel Dizer isso Vem dos quatro ventos? Então antes da boca De Ezequiel falar A boca de Deus Já tinha? Então você acha mesmo Que o reino espiritual Está esperando Ezequiel falar? Claro que não Ele já está em movimento Desde a hora Que Deus falou Ezequiel não está vendo Nada aqui embaixo Mas olha o reino espiritual A boca de Deus Já tinha falado Eu tenho uma palavra A você Não se preocupe Pode parecer Que não está acontecendo Nada Mas já tem O movimento do céu Há muito tempo Acontecendo Pela tua vida Ó glória Quando ele acaba De falar Sabe o que ele faz? E ele diz E se levantou Um exército E não dá só Para ele definir Como um exército Ele tem que dizer Extremamente Não dá só Para ele Resumir Ou definir Como um exército Nem como um exército Numeroso Ele tem que usar Extremamente Numeroso Porque o que ele está Vendo É algo Que apavorou A visão dele De tão grande Estenda a mão assim Porque eu vou liberar Uma palavra profética Sobre a tua vida A partir de hoje Você não vai mais dizer O vale que eu estou vivendo Ou passando É muito grande Não Você vai entender Que esse vale O tamanho dele Só tem a ver Com o tamanho do exército Que Deus quer levantar A teu favor A quantidade de ossos A quantidade de largura De amplitude De tamanho Não tem a ver Com o problema Do vale Não Está diretamente Ligada ao tamanho Do exército Que Deus quer levantar Então estenda a mão assim Porque eu quero liberar Isso sobre a tua vida Você vai se surpreender Com o que Deus vai fazer Na tua história Eu quero liberar Essa palavra Sobre tua vida Sobre tua casa Sobre teu ministério Sobre tudo que envolve você Você não vai acreditar Você vai ficar assustado Você vai ficar abismado Porque aqui Oh meu Deus do céu Porque a palavra do Senhor Diz que Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que aquilo que pedimos Ou pensamos Segundo o poder Que opera em nós A pergunta de Deus Para você é Está preparado Para ficar admirado Assustado Apavorado Com o que eu vou fazer Na tua história Está preparado Para dar culto De ação De graças Está preparado Para convidar Família Amigos Está preparado Para reunir Vizinhança Então se prepara Porque tem coisa boa De Deus Vindo para você Sacode quem está Do teu lado E fala para ele Esse vale Está diretamente Ligado Está diretamente ligado A surpresa Que Deus quer fazer Você Ezequiel está assim Olha o tamanho 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 Deus não te colocou Nesse vale Para você virar Parte dos ossos Deus não está deixando Você viver Essa realidade Que você está difícil Para te matar E nem para te envergonhar O que Deus está fazendo É ativando A tua fé No meio desse processo Porque tu precisa Estar preparado Para ver as grandezas Que Deus trará Para a tua vida Eu vim aqui Como anunciadora De boas novas Para dizer a pessoas Que estão aqui O diabo Quer te fazer acreditar Que a história Termina do jeito que está Ele quer te fazer Parar no versículo 12 No versículo 3 No versículo 4 Desiste 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 Deus está dizendo Continua Continua Porque eu não vou fazer Já está pronto Só falta você chegar No que eu quero te levar Receba isso como profecia E há alguns Eu quero ser mais ousada Em dizer Ainda nesses últimos dois meses Que faltam para encerrar o ano Deus vai surpreender Pessoas que estão aqui Aleluia Eu quero ser mais ousada Em dizer Ainda antes Que o mês de outubro termine Remada Candoré Vachuri Andarábia Tem gente que está aqui Na luta Na prova Está dizendo Deus eu não aguento mais E Deus está dizendo Eu quero te ensinar Ser quem eu te chamei Para ser E quando tu aprender Tu vai viver Coisa grande Na minha presença Pega na mão de alguém E fala para ele Se prepare Porque você vai ser Uma das pessoas Que eu vou convidar Para o meu culto De ação de graças Fala para ele Se prepare Porque você vai ficar Surpreso Se prepare Porque assim como Eu vou me surpreender Você também vai Mas chega dessa gente Cheia das cartilhas Do que os outros dizem que dá certo Três passos para cá Três passos para lá Não sei o que Mas tão vazia de Deus Que dá até desespero De ouvi-las Ou de vê-las fazendo As coisas que elas acham Que tem que fazer O que Deus quer de nós É um povo tão próximo Que quando a boca dele falar Nós estejamos prontos a ouvir Deus está nos convidando A um nível maior de intimidade Deus está nos convidando A um nível maior de profundidade Deus está nos convidando A um nível maior De mistérios Não, não é viver de congresso Hoje é quinto Congresso acaba por quê? Domingo? Domingo O que Deus está querendo saber De nós é Quem serão vocês Na segunda-feira? Quem vai ser você Mulher na segunda-feira? Tu vai voltar para aquela casa E vai continuar fazendo As vergonhas que você faz? E aquele marido Vai continuar dizendo Nunca para ser crente Igual ela? Nunca! Ou esse barulho E esse movimento Que está acontecendo aqui Você vai deixar Entrar em você E tu vai pisar lá Diferente Ah! Se tem uma coisa Que o diabo conhece É gente Que tem compromisso Com Deus Prova, prova A Bíblia diz Nós te expulsamos Pelo Jesus de Paulo Eles disseram Jesus a gente conhece E Paulo também Mas e vocês? Quem é que vocês são? Chega do diabo Brincar dentro da tua casa Chega do diabo Brincar com os teus filhos No teu casamento Na tua vida Chega! Oh! O inferno tem que olhar Para você e dizer Eita não Foi ela? Não posso nem ficar aqui Ele tem que olhar Para tua casa e dizer A gente pode brincar Com o vizinho da direita E com o da esquerda Mas ali não Porque ali tem uma mulher de Deus Ali tem um homem de Deus É isso que Deus quer de você É nesse nível Que Deus quer te levar Foi para isso Que Deus te trouxe aqui Para te dizer Você está vivendo Essa vida medíocre Inferior Porque você quer Porque o que eu tenho Para você é coisa grande Só que você precisa Se encaixar No que eu tenho Para tua vida Eu estou te convidando Eu não sei se no nosso meio Tem alguém que ainda não é evangélico Talvez você entrou aqui Falando, Gabriela Essa palavra que você falou Aí foi para mim Estou vivendo um momento Da minha vida Mas eu vou te falar Eu estou quase desistindo Porque Deus está dizendo O que eu quero fazer com você É surpreender quem te conhece Talvez você não é evangélico Talvez você já se converteu Uma vez Mas está distante Ou talvez você até vem Mas sabe que está fora Do propósito de Deus Está atrasando o chamado Está se embaraçando Todo no meio do caminho E o Senhor está dizendo Chega disso É tempo de coisas novas Você viveu um ano de 2019 Inteiro de fracassos Deus está dizendo A culpa não é de ninguém A culpa é tua Porque quando você estiver No centro da minha vontade Você vai entender Que nada poderá te resistir Você ouviu essa palavra Essa palavra tocou forte No seu coração E você está dizendo Gabriela Sou eu Essa pessoa sou eu Deus está dizendo Eu até quero mudar a tua casa Mas primeiro eu preciso mudar você Eu até vou alinhar a tua família Mas primeiro eu preciso alinhar você O propósito Você está aqui Você não veio por acaso Quem te trouxe foi o Espírito Santo Te pegou pela mão Te sentou aí Só para te dizer Chega Chega dessa vida de vergonha Chega de fracasso Eu não te chamei Para ser frustrada Eu não te chamei Para ser envergonhado O que eu tenho com você É coisa grande Que bom que você veio Porque o Espírito Te trouxe para te dizer Hoje é o dia Você está ouvindo essa palavra O teu coração está acelerado Aí você sabe É comigo Sai do teu lugar E vem aqui à frente Eu quero orar por você Pode vir Porque eu sei que você está aqui Eu estou te esperando Vem logo Levanta do teu lugar E vem Pode vir Porque eu estou te esperando Eu sei que você está aqui Eu sei o que o Senhor Falou comigo Você pode fingir Que não é contigo Mas você sabe Que o Senhor está te convidando Vem logo Eu só estou aqui te esperando Tão certo como vive o Senhor Eu só estou te esperando Eu sei que tem mais gente Pode vir para cá Para cá Pode levantar do teu lugar Porque eu sei que você está aqui E o Espírito está falando forte com você Você pode fingir Que não é contigo Mas você sabe que é Teu coração está acelerado aí Não adianta fugir dele não Ele está dizendo É hoje Eu quero colocar tua casa no lugar Mas eu preciso de um posicionamento teu Isso, pode vir Eu sei o que Deus falou comigo Eu sei Eu sei Oh, aleluia Cadeias estão sendo quebradas nessa noite Cadeados estão sendo partidos Pelo poder da palavra de Deus Tem alguém aí na galeria E Deus está dizendo Desce essa escada e vem logo Se eu fosse você Eu descia correndo Porque tu sabe que é contigo E você está pensando assim Ela não me viu aqui Eu não vi não Mas o Deus da igreja viu E ele está dizendo Vem logo Irmãos, eu quero entregar o microfone Mas eu não posso Porque o Senhor está me dizendo Chama E alguém pode falar assim Ih, está desligado Não tem mais ninguém Deus está me dizendo Tem sim Tanto tem que ela sabe Que é com ela Você vai resistir A voz de Deus Até que horas Quanto tempo mais Você vai fingir Que não é com você Vem logo Dá um salto Dessa cadeira E vem Pelo poder da palavra De Deus Toda cadeia Que está te prendendo Aí agora Caia por terra O diabo não vai roubar Teus sonhos Nem teus projetos Tu não serás frustrado E nem fracassado Dá um salto Dessa cadeira E vem correndo Levanta daí Vem Oh mulher Você entrou aqui Pedindo pela tua casa Hoje Deus está dizendo Depende mais de você Do que de mim Eu vou colocar O que está fora No lugar Mas primeiro Eu preciso saber Você está disposta A se posicionar No lugar Irmãos O Espírito está mandando Eu chamar Se eu fosse você Eu ligava comigo aí Porque o libertador Está aqui Deus que quebra a cadeia Não fica olhando Para trás Para o lado Não fecha o olho Seja crente ligado Comece a aclamar Junto comigo O libertador Está passando aqui Essa cadeia Não vai resistir Ao poder dele Não Essa cadeia Não vai resistir Ao poder dele Não Ouça uma coisa A cadeia Caia por terra Agora Agora É uma ordem Solta a vida Dela agora Solta a vida Dele agora Seja livre Seja livre Livre para viver Para viver os projetos De Deus Livre para viver O que Deus tem Para a tua vida Livre para viver O que Deus quer fazer Na tua história Dá um salto Deste lugar E vem logo Se coloque de pé Igreja Seu problema era esse Levantar sozinha No meio da igreja Pronto Facilitou para você Pede licença Para quem está Do teu lado E vem logo Eu sei que tem Alguém pensando Gente essa pregadora Não vai parar não O Espírito quer Estar chamando Alguém que está Aqui hoje O Espírito está Chamando uma pessoa Que está aqui hoje É você O chamado de Deus Na tua vida Está atrasado E é culpa tua O ministério Que Deus tem Com você Está estagnado E Deus está dizendo Eu tenho pressa Na obra Está dizendo Gabriela Como é que eu vou Já sei que tem Jesus uma vez Mas você sabe Adivinha isso Vem logo Só uma coisa Eu tenho a dizer A essa igreja Ele ainda É o mesmo Ele não mudou Nada Ele ainda É cheio De autoridade Ele ainda É autoridade Maior Pode vir Vem mesmo Deus está salvando Mais gente O libertador Está aqui Para isso Se manifestou Filho de Deus Para destruir As sobras Do diabo E se manifestou E se manifestou É que a glória Tchau, tchau, tchau.